Olá, eu sou Amanda. Eu sou o meu nome. Obrigada! Olá, lindinhas e lindinhas do canal! Hoje eu vim com mais um vídeo que é polêmico, porque vocês sempre me pedem vídeo polêmico e eu obedeço vocês. No vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronta para namorar um coreano? Você se daria bem namorando um coreano? Mas o que isso significa? Ai, Amanda, o que isso significa? Coreano é um homem normal. Você sempre fala isso. Por que você está perguntando isso, então? Sim, realmente. Eu sempre falo isso aqui no canal para vocês. Coreano é um homem normal. Porém, a gente não pode ignorar algumas características que vêm da questão cultural. Então, o que eu estou dizendo com isso? Por que eu perguntei se você está pronta para namorar um coreano? Eu tenho certeza que você já viu nas novelas que tudo acaba sempre no bar, nos famosos hojang, que é barzinho coreano, e com muita bebida. Agora, sim, os homens coreanos, eles bebem muito. Não só os homens, né? A população coreana, ela ingere muito álcool. Se eu não me engano, a Coreia já foi um dos países, assim, número um no mundo de consumo de bebida alcoólica, porque realmente existe uma coisa muito cultural atrás disso. Por exemplo, vocês sabem que os coreanos respeitam os mais velhos, chefes. Existe uma hierarquia muito determinada, assim. E você entrar num novo emprego e a sua equipe ou o seu chefe te chamar para beber e você recusar é muito desrespeitoso. Então, muitas pessoas aprendem, né, de certa forma, a beber, porque sabem que lá na frente eles vão precisar saber beber para socializar no trabalho, com o chefe, com amigos. Então, assim como a comida é um momento de reunião muito importante dentro da cultura coreana, a bebida também acaba sendo. Então, muitos coreanos bebem. Ah, e tem a questão de você beber sozinho em casa, quando você está triste, você bebe com seus amigos, você comemora. Ou seja, tudo acaba em bebida. Não é muito diferente do Brasil, né? No Brasil a gente também quarta-feira já começa a beber porque tem futebol, quinta porque é quase final de semana, sexta porque é final de semana e assim vai. Então, tem sim uma questão cultural e os coreanos eles bebem muito. Então, se você é uma pessoa que você não gosta que seu par consuma a bebida alcoólica, acho que talvez o homem coreano ou a mulher coreana não seja a melhor opção para você. Uma outra pergunta também que eu quero te fazer. Você já reparou que sempre nas novelas coreanas nunca mostra alguém de fato fumando? Mostra colocando cigarro na boca e aí a hora que vai acender alguém chama o nome dele ou ele fica nervoso e joga o cigarro no chão. é muito raro mostrar de fato a pessoa fumando nas novelas coreanas. Diferente de filme. Filme já retrata isso com a maior naturalidade. Ah, então significa que os coreanos não fumam? Não, muito pelo contrário. Os coreanos fumam muito. Essa foi uma surpresa que eu tive quando eu fui para a Coreia. Eu tive isso quando eu fui para Paris. Quando eu estava em Paris, nossa, os parisienses eles fumam assim demais. É surreal. E quando eu fui para a Coreia eu tive a mesma sensação. Os coreanos eles fumam muito. Só que existe dois mundos. Então, por exemplo, a Coreia de manhã é uma Coreia. Você não vê ninguém fumando. Quando você encontra pessoas fumando é em alguma vielinha assim. Porque existem locais que você pode fumar. Você não pode fumar em qualquer lugar. Então, sempre que tem um bando de gente junto, você sabe que é ali que pode fumar. Porém, a noite é uma outra Coreia. Gente, a noite da Coreia vira... Parece que vira uma chavinha assim. O bagulho vira de ponta cabeça. A noite é todo mundo fumando em qualquer lugar. Maior zona. E nas baladas, como eu já contei para vocês. Balada e bar. Você sempre recebe um carimbo ou uma pulseirinha. Que é para você poder entrar e sair. Justamente porque muitas pessoas fumam. Então, elas precisam sair para fumar e depois voltar. E tem estabelecimento também que deixa fumar. Quando eu estava em um bar, baladinha e rondé. Dentro da balada todo mundo fumava. Segurança lá, fumando. Só que isso depois de uma hora. Tipo, no começo você tinha que sair para fumar. Mas quando deu umas quatro, cinco da manhã. Meio que final de festa. Assim, todo mundo fumava dentro. Eu lembro lá do Segurança. Lindo, inclusive. Muito lindo. Eu preciso contar essa tour para vocês do Segurança. Acendendo cigarro lá e fumando. Então, assim. É uma coisa que é muito normal. Acho que de todos os meus amigos da Coreia. E os meus amigos que eu fiz lá na Coreia. Todos fumam assim. Não tem exceção. Todos os homens fumam. As mulheres. Algumas sim. Algumas não. Mas os homens. Todos fumam. Aí tem uma questão engraçada. Que mesmo eles fumando bastante. Eu não sentia muito cheiro de cigarro. Sabe? Na Coreia os perfumes mais suaves. Mais segundo a pele. Assim. Eles são mais famosos. Não tem aquele cheiro muito forte. Muito marcante. Claro que também isso varia de pessoa para pessoa. Mas mesmo fumando muito. Eu não sentia aquele cheiro impregnado de cigarro. Então assim. Se você não liga pelo ato de fumar. Mas sim pelo cheiro. Talvez você consiga namorar um coreano. Mas se você realmente não gosta da pessoa fumar. Acho que vai ser uma barreira bem grande. Claro que tem exceções. Como eu já falei. O Lindinho ele não bebe. E ele não fuma. Mas assim. De todos os meus amigos coreanos. Até aqui no Brasil. O Lindinho é o único que não bebe. Todos bebem. Fumar cigarro eu tenho amigos que não fumam. Mas bebe. Então meio que compensa. Sabe? Mas a maioria é o combo. Bebe muito. E fuma muito. Então como vocês sabem. Eu sempre tento trazer vocês um pouquinho mais para a realidade. Porque a vida não é como as novelas coreanas. Mostra nas novelas coreanas. Você raramente vai ver um personagem principal fumando. Porque é uma coisa que não é bem vista para o mundo. Só que é muito usual e prático na Coreia. Então a vida não é como as novelas coreanas. Lá eles bebem muito. Eles fumam muito. E se você não gosta disso. Talvez os homens coreanos não sejam a melhor opção para você. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou deixa seu like, seu comentário. Compartilha com as suas amigas. Vamos fazer o canal crescer. Quero chegar em 17 mil seguidores logo. Então vamos nos ajudar. Se você é inscrito do canal e não está recebendo notificação. Tira a inscrição e coloca de novo. Porque não sei o que está acontecendo. O YouTube está querendo me gongar. Não esquece de me seguir no Instagram. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.